A nona vara da Fazenda Pública determinou que os agentes notoriais dos cartórios terão que pagar o imposto sobre serviços, calculado em 5% sobre o faturamento. Além disso, a arrecadação do tributo deve ser mensal. Nós oferecemos critérios mais facilitados, parcelamentos e tudo isso, mas o que é certo é que nós cobraremos o ISS devido. Para o advogado da Associação de Notários e Registradores do Estado do Ceará, a cobrança é indevida. Os cartórios no Brasil todo, os tabeliões e oficiais de registro, passaram a questionar que o serviço poderia ser tributado pelo ISS, mas de maneira fixa, como são os profissionais liberais. E não com serviços prestados por empresas, já que eles não são empresas. Eles prestam o serviço de forma liberal e assim são tributados pela União Federal quanto ao imposto de renda e quanto à contribuição previdenciária. O advogado ainda ressalta que, por enquanto, o consumidor deve ficar tranquilo em relação à cobrança das taxas, pois os valores são fixados pelo Tribunal de Justiça. O consumidor não será prejudicado, já que os serviços, eles são fixos, os valores, o preço do serviço é fixado pelo Tribunal de Justiça. Mas, obviamente, em havendo a tributação pelo ISS, no valor de 5%, é natural que, em um momento posterior, esses valores sejam alterados, já que haverá um incremento no custo do serviço, que é justamente o ISS. Os cartórios deverão pagar os valores não recolhidos desde o período em que contestaram a cobrança até agora, ou seja, dos últimos 5 anos.